Nessa noite na cidade de Tabuleiro do Norte, nós estamos aqui na casa do atual prefeito reeleito, doutor Hildson Vasconcelos, noite em que ele está aqui recebendo o seu secretariado. Na ocasião, ele está oferecendo aqui um jantar para também que seja feito aqui, a posse dos novos secretários. Estou ao lado aqui do vice-prefeito eleito, Lucieldo, gostaria de saber dele aqui sobre esse momento tão importante para a história na política de Tabuleiro do Norte. Lucieldo, tudo bem? Gostaria de saber de você, Lucieldo, como é que está o sentimento do Lucieldo nesse momento na história da política de Tabuleiro do Norte? Pronto, cumprimentar vocês, os dois ninos da NET, tanto sucesso hoje no Vale do Jaguari. Dizer que é um momento importante para a gestão, porque os secretários são peças fundamentais dentro da gestão. O prefeito não tem como atender todas as demandas, todos os serviços, coordenar todas as ações e aí delega exatamente para os secretários. Quero aqui desejar boa sorte, desde uma vez em que o prefeito escolheu cada um é porque conhece o seu perfil, conhece a sua capacidade, sabe do seu trabalho e eu tenho certeza que os secretários não medirão esforço, irão estar junto com o prefeito para que a administração dê certo. Lucieldo, o Tabuleiro do Norte deu um avanço muito grande, não só na área da saúde, mas em outras áreas também. Eu cito aqui o polo metal mecânico, que vai gerar muitos empregos aqui para a região do Tabuleiro do Norte e, como você falou, o Hildson não tem como fazer tudo sozinho, tudo gira em torno de um bom secretariado e também de um vice-prefeito. E esse momento para a história do Tabuleiro do Norte é muito importante, porque o Hildson vem de uma reeleição e o trabalho vai continuar com a mesma força, com a mesma garra, com a mesma determinação. Eu não tenho dúvida, o prefeito deixou isso muito claro na sua posse, que o seu esforço é que o seu primeiro mandato seja um mandato melhor do que foi, que o seu segundo mandato seja um mandato melhor do que aquilo que foi o primeiro. E o povo votou no prefeito Hildson, deu essa oportunidade uma vez, acreditando exatamente, reconhecendo o que foi o primeiro mandato e acreditando que o seu segundo mandato será melhor ainda. As condições, elas não são fáceis, nós estamos ainda vivendo um segundo momento da pandemia e me parece que está vindo mais forte do que aquele primeiro momento. Isso traz problemas para a nossa economia, a gente está aí com o fim do auxílio emergencial, os prefeitos têm esse desafio de fazer esse enfrentamento. Até o momento não choveu e a gente sabe que no ano de estiais também isso atrapalha as administrações. A gente está confiante em Deus, confiante no prefeito Hildson, confiante na equipe que ele está impostando hoje. E como vice-prefeito eu darei a minha singela contribuição naquilo que estiver ao nosso alcance, naquilo que for possível, reconhecendo as limitações do cargo, reconhecendo que o prefeito é Hildson, eu fui o parceiro de chapa, estive ao seu lado e vamos ajudar naquilo que for possível. E acredito que ao final, em 2024, nós temos a condição de dizer à população de que o segundo mandato foi melhor do que o primeiro. Ok, vamos ficar também na torcida, Lucieldo.